Música Vou expulsar-te de vez De longe de mim Do infinito distante De trás pra diante Dos caminhos Do outro lado Para o lado Que eu possa ir Vou expulsar-te de vez Desse jeito Do outro lado Além do mar Tudo bem E sem sal Para o meu peito Pois custa-te de vez Fora pra ter-te O meu e o meu ser A vida inteira De uma vez Vou expulsar-te Assim De uma vez Ou Seja De uma vez Boa D backup Boa 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 Vou esforçar de longe de mim Do infinito distante De trás pra diante Dos caminhos do outro lado Para um lado que eu possa enxergar Vou esforçar de vez Desse jeito Do outro lugar Além do mar Do momento e extensão Para o meu bem Vou esforçar de vez De fora pra dentro Do tempo no meu centro A vida inteira de uma vez Vou esforçar de mastery Desse jeito Do�יל Feliz Velocinho, velocinho de mim Velocinho, velocinho de mim Velocinho de mim